E aí meu camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH diretamente do vídeo do Rimas Elaboradas E mano, esse não é muito o meu estilo, mas a gastação Não podemos negar que é algo que deixa muito entretenimento aí no meio do freestyle Só veio falar de gastação, passou um funkão lá atrás Nós vamos falar de quando a gastação é criativa Então, isso também existe pra caramba e é máximo respeito Então, muito obrigado pela presença de cada um Se você ainda não deixou o like, por favor, ajuda nós aí, mano A bater a meta de um milhão E se quiser receber um salve, é só deixar o seu nome no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos, beleza? Bora de vídeo e vamos que... Rapaz, você não é eficaz O seu tempo já passou, você tá ficando velho demais Você também é louco Você já não é o mesmo de 2018 Mas você já não é o mesmo aqui assim Eu vou fazer de minha vida até o fim Você tá ligado, não é o governo do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio, vagabundo O trânsito é a roca, mas não abissone o conteúdo Não abissone o conteúdo Até porque não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde Não só de 2018, eu tô no regional Você tá aonde? Eu tô ligado, meu irmão Eu tô ligado, meu irmão Eu tô ligado, meu irmão Morri de Babel, se fosse você teria uma vergonha Seu pessoa é alcoóel Quem morreu? Eu já dei um... Tá bom pra você? Eu vou morrer, agrado cardíaco E se incomoda Não é emoção, eu queria educar aquele salão que é uma foda Eu vou morrer, agrado cardíaco 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 E tudo que você acerta Quem não se desreda Me deixa em alerta Você tem recoleta Eu nunca quis saber de passatempo Porque eu tô dando bolacha e racismo De macaco, dessa porra não vai ser machigamento Já tá fazendo É que me digam 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 A força do Kikong Você é forte pra caralho Kikong eu foda aqui a sua fraqueza Tu deu uma loirinha Eu faço a sua vida Eu nunca sabe que pra mim cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza que cê quiser Kikong tem da 09 não só Não, não, já fui famítero antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu não sou um cara que tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Minha fraqueza Eu te faço casado na rosa Nesse marco mais de passar o cúbilo Eu não vou, você rima mal Com certeza você tem casa no sul e tal Passei que nem a morte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia-noite e é pro meu funeral É pro meu funeral É por isso que eu faço meu organizado Sempre é ligado que eu faço Esquim rap bem volando E perto da meia-noite eu tô avisando Então no meu enterro Hoje vai ter um chão lotado Eu não vou, vai ter um chão lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado e o bravo em cima do caixão Que sentiu meu irmão Bota de reggae então E você é um negro som O testão é o meu ser irmão Pela puta gordão Porque essa guia você mandou no Ed é de caderno Se você subitiva do meu caixão Aí sim eu borra rapidinho pro inferno Varaío Gó 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 Vai ter Amassado Tudo empramesoso N dallá Falando na contada Isso eu penso Da Lua Real Tô saindo pro mundo Não é mais tado Garoto Enzo Fala Olha meu porteiro aqui, eu sou leão, eu sou da zona leste, sou demais do seu quintal Por isso mesmo que eu fico aqui fazendo a rima, nunca que eu vou querer rimar igual um basque O BWM quer rimar igual o Big e o basque quer rimar igual o kra줄k V4 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 V3 V4 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 5 O 5 V4 k V4 7 7 2 2 3 2 Essa foi a última velha que tentou entrar aqui no meu caminho Ele tá enganchando, tem que ser covinho Ele é falador, só falador os outros Ele queria rimar igual o grau de você O seu sonho é rimar igual o salvador Até que agora aqui eu já percebi Tá ligado que esse é o esquema Virou para a balagem, salvador Mas hoje em dia as meninas não preparam Que rimar igual a ravena Assim ó, assim ó E você até falou de major RD O único major que você conhece na sessão Só se for o major do seu pai Que é capitão lá da corporação O capitão lá da corporação Último que eu fiz esses papos Você sabe que morreu e foi outro cuzão A menina quer rimar igual a ravena Olha que filha eu vou explicar Que a menina quer rimar igual a ravena E a própria ravena quer para de rimar Ela nunca é para de rimar Olha porque a ideia aqui é muito louca Só que as minhas vezes te motiva Te ir batalhar pelas merda Que fica saindo da sua boca Mas o mesmo que eu vou rimar Não tem passagem aqui nesse instrumental É tem que confiar com ele E hoje você perde pra leônico o grau E você vai voltar pra casa em pedaços Tudo bem, anima o pai Distribui pra cada um Pra eles fazerem freestyle Aê! Seu capaço, seu capaço Arranca a pata, eu vim arrancar teu braço Tô com um speed no cais 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 eliminado, então mas tá tranquilo, papai outro favelado, porque não adianta ficar com essa cara de boy, que seu corpo vai parar lá em Niterói. Mas eu vou parar em Niterói, eu me concentro, sabe muito bem que sua mente eu adentro, sabe tudo aqui eu tô atento, olha quem me fala que eu tô amassado, Johnny cara só dentro, vai. Eu vou parar em Niterói, não fui fake, eu vou lá na batalha, tu cante ao kit, não não é competente, tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. O seu estroco, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu o osso. É verdade meu mano que eu nunca apanho, nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez, tiram um no céu da boca, agora vai ter seis. Agora vai ter seis, a ideia é louca, exparei esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza, eu quero vender pro jotaio, mas é essa as suas cabeças. Falei de dente de boca, essa que é improvisada, é o que tem na boca, você que coloca pra esparar. Tá ligado, dentro da sua casa, você foi amassado. Falei de dente que o gênio saiu da lâmpada, ele pode fazer a cederidade do que quiser. Tudo bem, sabe que isso é normal, isso é letão. Enquanto você assistia a Aladdin, eu assisti o DIN, ganhando o nacional. Ganho muito bem, ganho, 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 ganho. É a diferença que você não tá entendendo, nessa percepção você tava menos de ganhar. Na minha eu tava vendo o coelho perdendo, porque eu quero ver esse pé brindendo. Sabe que agora eu tô te matando, já que assistiu o DIN, ser o campeão. É que eu não assisti o JP ganhando. Você tá ligado, meu mano, que agora aqui, mas você não consome. Você viu o coelho perdendo, ele pegou e me ensinou, eu vou lá honrar o nome. Você tá ligado, mano, que esse é o seu fim. Você viu o coelho perdendo, hoje eu vejo você perda pra mim. Eu perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa. Não venho, você manda a rima que você tá mandando. Há cinco anos, quando a batalha era na praça. Você tá ligado, você tá ligado, porque você é aluno. Você quer representar o nome do coelho, mas você não tá representando o meu do Bruno. Aí foda. Você me sabe o R.A.P. Esse logo é meu PCP. Representa o Bruno, que são os grandes que eu represento o JP. Você tá ligado, meu mano, que agora eu deixo o rastro. Tem o nome da R.J. por causa da sua mãe, mas não agradeço, eu sou seu quadrasto. Você tá ligado, eu tenho uma garotinha de cor. Esse aqui é o JP, é o novo irmãozinho do Apolo. Só que no final de tudo, você meteu o louco. Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco. Mas você deve ouvir a ser, não é potente. Amiga, aqui você não vai pra frente. Tudo isso e mais um pouco, mas pra mim não é o suficiente. E aí, te pediu, mas não chega lá. Mas eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Me desculpa, sua rida é horrorosa. Pois conta de milzinha, tem medo e tomo uma goza. Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar. Sou mais linda, vivo bem e sou muito mais gostosa. Pra roubar o seu lugar, você tem que ser bonita. Você tem que não gostar, sair com isso, batida. Divide, despreza, prepara a comida. Você quer competir sem chão, querida. Você quer competir sem chão, querida? Então você vela. Você quer ganhar de mim, vencer a rima do Chulala. Você quer competir sem chão, querida? Você quer competir sem chão, querida? Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Eu sou de respeito, eu sou de respeito. Eu tava tranquilo em São Gossa e eu não tava quieto. A ilusa olhou de frente, ficou duro igual uma... Joga-se em parceiro, mas assim que não é. Matou, matou... Vamos, caralho! Mais uma das bagulhas que você vai ter. Tchá, tipo-tchá. Medusa, tchá. Já tô com um brinque. Se você quer mamar, medusa Ai, bagulho está adolescente dando papo Que eu veço a direita Os caras falando da medusa, meu mano Ei, feito 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 Filho não é meu Puta que o pariu O filho não é seu Mas é fim assumiu Porque eu chego bem tranquilo O capo é psicológico Assumiu o filho de Johnny O bagulho é muito sério mano A casa não cai O baile aqui é nosso Mas a creche é do papai Eu falo aqui pra hora O cristal é bolado Eu rimo duas e passo a bola Ei, 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 ei Vendo o olho pro lado Vendo os caras, vendo as meninas Vendo o cara que pega a mulher Ei, maçã do Catarina velho Ei, 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 ei Vem se é meu mano Fael Não tem o dente da frente Não falei nada Morde a maçã Morde a maçã Só que é maravilha Morde a maçã Morde a maçã Então vem ó É senhor É senhor É senhor Fael Elita Boladão Veio lá do Alkut Ele veio com um bandidão Assaltando o Hortifruti Mas aí Pegou maçã E ele deu uma palinha Com a sacola do Mundial Botou no pai Fez de camisinha Tem grita bem alto Tem gente que não ouviu Bata esse cara do trio Bata esse cara do trio Vem gol Vem gol Vem gol Vem gol Vem gol Só pra quem tem gol Irmão doi maçã Sabia agora do Toma Ok Ele ganhou o primeiro round E já tava atragando o Toma Depois falou de machigar Feço boa o abstrato Você machiga igual chiclete Eu sou um chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato, agora eu jogando tu pra plateia. Tive que buscar você pra poder pisar em cima de novo. Ele é o cara da língua, o cara da cena. O cara que rima com fé, tá bom? Tem espalha da velha, matou sete da plateia com chulé. Eu não sei se eu vi, pode falar que a rima foi engraçada, mas quando tacar vocês topam o nariz. Aí meu mano tá ligado o que eu vou te dizer? Aí você e todo mundo tá pro nariz e começar a falar que você vão rimar aí que nem o alheio. Calma, eu tô infeliz, porque que você tá rimando assim? Pelo visto que você tá me rimando no nariz. Aí galera galera, você vem estalhar pra te ver, eu tava lendo, eu não piquei, eu não piquei, eu não piquei, eu não piquei, eu não tô batido agora mano aqui do rima, eu não me piquei, eu não 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 piquei, Então tá tranquilo, o vestido é duradouro Não tá subindo a derrota pelo nariz, meu mano Então usa Nelsoro Eu não sabia que fica na mágoa Nelsoro pro nariz desse tamanho vai ter que ser do tamanho de uma caixa d'água Meu mano, se liga meu mano que você é um trouxa Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro que vai ficar roxo Então tá tranquilo Esse cara zoou e só paga mico Com meu nariz de uma caixa d'água O teu boné é uma lona de cico Aí, minha prima tá dentro de casa A tua cara também tá pra dentro e nem nem pra falar Você tá sendo que tá bom no improvisado Com esse bom brilho pessoal durado É efeito borboleta a gente fosse aqui no corre, então tem que botar pra frente fazendo efeito dominó É efeito dominó, eu sou Johnny N5, é o dominó da frente, que é o primeiro a caixa d'água Vamos que vamos pra cima Bom, vamos mandar um salve aqui direto, ó Porque é o seguinte, a gente tá aqui pra mostrar Então se for mandar um salve, vamos dar um salve pro Frank de BH Muito obrigado, meu mano Todo mundo tá sabendo que isso aqui tá longe de ser o nosso limite Logo depois do Frank de BH, o salve vai pro Lucas Henrique Cê tá doido, meu mano Tamo junto aí, nós nunca vai tá sozinho No caminho, depois deles o salve é pro Bruninho Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo, é nóis que tá Tchau